Uma denúncia de maus tratos contra três crianças, uma de quatro anos, outra de dois e a última de cinco meses. Os suspeitos, segundo a polícia, Miguel, são os pais dos menores. Exatamente, Saulo. Tudo foi descoberto em uma creche. Isso porque, segundo a instituição, a menina de quatro anos apareceu lá com vários hematomas pelo corpo. Então, a menina relatou que a mãe dela teria espancado com uma mangueira de jardinagem. Além disso, também a criança confessou, alegou que ela e os irmãos estavam passando fome. É o que diz o boletim de ocorrência. Portanto, a polícia militar e o conselho tutelar foram até a casa desta família, que é na zona rural de Manhoaçu, e depararam com a situação bastante desagradável. A casa bastante suja, insalubre, alimentos estragados e outras condições bastante precárias. Portanto, as três crianças foram levadas para o atendimento médico e a mãe delas, a mulher de 20 anos, alegou que, de vez em quando, dá alguns tapinhas nos filhos para corrigi-lo. Mas que seria a primeira vez que ela bateu na criança de quatro anos com a mangueira de jardinagem. Portanto, ela e o homem de 33 anos foram para a delegacia e autuados por maus tratos. Saulo Bernardo.